Não acredito que eu tô diante de um perfeito futuro marido. Eu não acredito que topei com uma futura noiva tão louca e só nos vimos uma vez. Me considera uma futura noiva? Não! Olhe nos meus olhos. Olhe de novo e reconsidere. Você não quer se casar comigo? Por que casaria? Por que... Eu tenho uma beleza rara. Você está me enlouquecendo. Não pode negar o fato de que eu sou tão bonita que faço cabeças virarem na rua onde quer que eu vá. E eu sei que você enxerga isso. Sim, você é bonita. Então use essa sua beleza para encontrar um futuro marido mais perfeito. Aproveite o frango quando ele chegar. Tchau!